Oi meus queridos, beleza? Camilinha de novo, mais um vídeo no canal pra vocês Hoje eu tô de máscara, é ruim falar com vocês assim porque vocês não conseguem ler Porque eu sou muito leitura assim, então eu leio os lábios Mas vamos de máscara hoje, a gente tá aqui na loja da TH hoje, dos meninos da TH E aí vamos ver o que vai sair daqui hoje, beleza? Não é folha Estão todos de máscaras bonitinho, o outro tá sem máscara, mas tá bom Porque um tá com máscara, o outro tá sem, um tá com máscara, o outro tá sem Então super aquele que tá sem, entendeu? Tudo bem, tá todo mundo protegido, firme e forte E é isso aí, tem muito pipa no céu aqui, eu vou virar a câmera pra vocês verem O que tem, ó, vou tentar achar, né? Porque eu sou meio zoada pra achar, ó Tem ali, viu? Tem muito pipa, ó E é isso Vamos ver o que vai sair daqui hoje Olha quem tá aqui na loja da TH hoje E aí, filho? Dá um salve pra galera Deixa eu ver o que é de respeito Um peixe que... Não, mas quem te deu esse peixinho, filho? Ah, ganhei no comercial, gente Não, quem te deu? Foi o tio Ken que te deu esse peixinho Fala pra gente Fala pra quem é o coach Foi o seu coach em Dereck? Foi, filho? Esse moleque vai cuidar o peixinho como ninguém Olha lá o Dereck, gente Esse daí é o Dereck Maridão Arturzinho, ó, o peixinho pro alto, o pipa não presta Filma aqui, filma aqui em cima, ó Vou tentar, gente Quem que é esse que tá subindo? É o do Cris? E você tá mandando eu filmar o do Cris? Vamos pôr o do Cris no céu Vamos segurar pra ganhar ponto? Tipo a do Cris da NASA subindo Olha o tanto de rabiola Senhor, amado Vai passar aqui na laje a rabiola dele É muita rabiola Ó, ó lá o Dereck Ganhou ponto, Dereck? Ó Ganhou ponto? Já que pode, na maquininha Ó, tem esse Cuidado aí, Dudu Ganhou ponto É cooperação, né? É uma laje ajudando a outra Ó, o pipa bonito, rapaz Ela tem que deixar subir, mano Não pode cortar de repente Tem que deixar subir toda a rabiola Tem que deixar subir toda a rabiola Embaixo? Tipo assim, ó Você deixa subir e depois você tira a laje Não adianta Não vem pra quem tá subindo Quem tá segurando a rabiola embaixo Filma assim, não filma não Deixa o Deixa o Deixa o tio Dereck vai, né, filho? É o maior pipa que eu já peguei na minha vida É mais segurança o Artur e o Dereck Mano, é verdade? É muita rabiola, olha Valeu, Cris Valeu, lindo Valeu, lindo O dano do pipa, gente O Cris Olha lá Ele nem sabe Show Meu, que top Mano, tem muita rabiola, né? Tipo, quantos metros? É, chega de um metro Não, a pipa é de um metro e a rabiola Ele falou que era um metro e três, igual a outra de ontem Ah, quanto tem de rabiola? Acabou esse pipa, Dudu? Tá Muito louco, né? Muito louco, né? Fala oi, Amarillo Salve Salve no canal Tamo aí Ó, o Flavite O Flavio já vai aparecer Oi, tudo bem? Tá canhado hoje, Flavio? Ficando subindo No dia do ML do 15, Flavio apareceu Tava mais animadinho, né? Ficando subindo Salve, Dudu Meu, tem muito pipa Valeu É louco, pai E é engraçado porque eu tô tentando filmar Só dá pra achar o do Cris Mas é por causa do papel, né? É isso aí, pessoal Esse foi mais um vídeo do canal Tentei pegar alguma coisa lá pra vocês Na laje do TH Dos meninos do TH Não rolou muito, por quê? Filmo pelo celular Vocês sabem disso Inclusive por isso que eu filmo de pé O sol tava me atrapalhando muito Enfim, eu acho que é melhor eu ficar só as folhas, né, gente? Porque eu não tenho prática nenhuma Isso ficou bem claro pra todo mundo Mas enfim, a gente tenta Hoje valeu super a pena por causa da pipona do Cris Aquela pipa dele Ah, eu tô em casa já Como vocês tão vendo, né? O fundo O silêncio, enfim A luz, não é a luz natural Enfim, a pipa do Cris valeu muito a pena hoje no vídeo Porque aquele pipa com aquela rabiola Não posso falar palavrão, né, gente? Mas, ó, de parabéns O Cris, ele arrasa Os pipas dele são incríveis Ele que faz os pipas dele É muito difícil o Cris empinar pipa comprado, tá? Normalmente ele faz Ele mesmo que produz os pipas dele E ele sempre arrasa Tipo, é muito top Cris, tamo junto Gosto muito dele É um grande amigo nosso E é isso Os meninos do TH são uns fofos Me tratam com muito carinho Muito respeito Foi incrível passar a tarde lá com eles hoje Porém, eu parei de gravar Porque eu fiquei com medo De pisar na linha deles Que tinha muita linha no chão Eu falei, gente, não dá mais Aí eu não gravei mais Enfim, vim embora Eles continuaram lá empinando Porque agora, por exemplo São sete horas da noite E meu marido ainda não chegou Ele tá lá empinando Enfim, não sei o que eles tão fazendo Mas eles ficam até Quando dá pra enxergar Porque é igual eu falei Não sei se eu já falei aqui no canal Mas no Face e no Insta eu falo Aqui é pipo o ano inteiro Tipo, todo fim de semana Sábado e domingo Eles empinam pipa Só não empinar de semana Porque tem as responsabilidades Mas todo fim de semana Aqui é pipa Graças a Deus Aqui é o ano inteiro E eles curtem E agora eu tô entrando nesse mundo também E eu acabo curtindo também O tia lá falou que é melhor Eu não aprender a empinar não Porque senão eu vou querer Toda vez caindo junto E é melhor não Mas também não quero não, gente Porque aquela linha na minha mão Vai ficar cortando Enfim, não sei se eu quero Quem sabe Essa semana eles tentaram me ensinar Meu pequeno de três anos do Arthur Mãe, é assim, ó Dá a puxadinha Falei, filha, mamãe não quer Mamãe não sabe Ih, mamãe não tá caindo pipa Porque conforme eu puxava Eu achava que tava caindo Porque ele, tipo, balançava assim Pra poder subir de novo Mãe, não tá caindo É assim mesmo Mas enfim, gente Eu acho que é melhor Eu ficar só nas folhas mesmo Né? É isso Foi esse vídeo do canal hoje Foi uma tarde muito gostosa Estar com os meninos Vou mostrar pra vocês agora Um presente que eu ganhei Do Demetrius Eu acho que ele tá como Dá mal de pipas No Insta Se liga Gente, coloquei lá no Face E no Insta Essa semana Ela tem um metro e pouquinho Eu não cheguei a medir Ele me falou Mas eu não lembro, tá, pessoal? Mas ela é incrível É muito top, assim E eu fiquei muito feliz De ter recebido Esse presente dele Foi presente pra mim E pro Chula Né? É... Achei muito carinhoso Da parte dele E é isso Aí junto Um puxando o outro Pela cordinha Sempre Terror Zé Léo Meus parceiros Tamo juntos sempre também Hoje eu não tava Na laje deles Mas eles estavam Na minha máscara Aqui que todo mundo Viu no começo do vídeo Enfim, aonde eu vou Principalmente quando se trata De pipa Eu vou com a máscara do terror Vou com a camiseta também Só que hoje tava muito calor Então eu não tava Com a camiseta do terror Porque ela é um tecido Que esquenta muito Enfim, todas as camisetas De equipe Têm esse tecido, né? Mas por isso que eu não tava com ela Tamo junto demais Amo vocês dois Meninos do TH Também obrigada Pelo trato comigo hoje E a atenção que vocês tiveram comigo E é isso Tamo junto, pessoal Até o próximo vídeo do canal Quem não é inscrito e quiser Se inscreve Se curtiu o vídeo Deixa aquele like E me compartilha, beleza? Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo do canal